É importantíssimo saber o que é que a concorrência anda a fazer, o que é que eles deixaram de fazer, qual é que é a moda. Está sempre tudo a mudar, não é? Há umas modas muito temporárias, mas não deixam de ser umas modas. Vamos chamar de uma tendência. Agora esta semana está a dar isto. Mas o que interessa é estar alinhado com a concorrência. Não fazendo igual à concorrência, mas eu também não tenho nada contra. Olhe para a concorrência e faça melhor. Olhe porque isto está ajeitoso, mas eu vou mudar para aqui. Está péssimo, não vou fazer nada igual a este. É bom comparar-se, neste caso, à concorrência, mas não para se comparar eu sou melhor ou eu sou pobre. Não, eu faço assim, esta pessoa agora está assim, então olhe, esta também está assim. O que está a dar é por este caminho, vamos por este caminho. Mas a gente passa a ter alguma coisa para vender, não é? Ver exatamente o que é que ocorreu à sua concorrência e ir atrás ou ir completamente ao contrário. O que não pode acontecer é não saber o que é que está a acontecer. O que é importante é ir lá ver o que é que está a acontecer, como é que está a acontecer, qual é a intenção da concorrência e depois seguir o seu próprio caminho, o seu próprio destino, mas baseado em tudo o que já sabe sobre o que os outros, que concorrem consigo, vendem os produtos iguais aos seus, as ideias parecidas com as suas, que são parecidas, são dentro da mesma linha, portanto, o que é que você pode fazer? Porque, portanto, é atrair a atenção e criar confiança no lado das pessoas que o veem. Portanto, esta segurança que está a dizer o que quer, como quer e que os outros não vão prescindir de si. Isto é o mais importante, vai ser melhor que a concorrência, prefiro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.